da PC20, aqui é o professor Tobias e hoje eu vou dar continuidade à matéria anterior, tá? A matéria de hoje a gente vai falar sobre cocos gram-positivos. Então hoje a gente vai falar quem são os cocos gram-positivos que são mais utilizados em laboratório a fim de diagnóstico, né? Ou melhor dizendo, quais são as bactérias pertencentes a cocos gram-positivos que é de grande importância da área médica, tá bom? Tranquilo? Então a gente vai prestar atenção hoje, pega aí um papel, uma caneta para você escrever as observações aí que eu vou dizer para cada um, tá? Vamos lá! Bom, o que que acontece? Quando a gente está falando de cocos gram-positivos, a gente tem que ter noção de três tipos de bactérias que a área médica tem maior ênfase, tá? São na realidade os estafilococos e estreptococos, tá? Sendo que na realidade os estafilos e estreptococos que a gente vai abordar hoje são estafilococos aureus, são estafilococos epidermides e são estafilococos saprofíticos, tudo bem? São três tipos de bactérias que a gente vai estudar hoje. Vamos lá! Antes da gente entrar na área dessas bactérias, a gente tem que entender primeiramente o seguinte, a nossa pele, a nossa pele, tá? Pele é um tecido, ou melhor, é um órgão pertencente ao sistema tegumentar, tá? Porque a nossa pele na realidade é uma órgão que tem no corpo humano, ela é dividida na realidade em glândulas sebáceas, glândulas sudoripas, folículo piloso, né? Sem contar que a gente tem produção de células tegumentares, né? Pigmentação e então, enfim, devido a essa complexidade a gente tem na realidade esse órgão. E uma coisa importante a gente tem que entender é que a nossa pele, ela abriga na realidade várias colônias ou cepas de diversas bactérias. Por isso que na realidade a gente tem uma flora, uma flora microbiana, tá? Então isso é importante você entender, aluno aí de análises clínicas. O que que acontece? Essa flora microbiana, tá? Ela é dividida em dois tipos. Ela é dividida numa flora que a gente chama de flora transitória e a gente tem uma flora que a gente chama de residual. Há livros também que a gente tem um outro tipo de flora que a gente chama de flora infecciosa. Então, a nível de conhecimento é interessante a gente saber que também nós temos três tipos de flora. Vai depender do autor. Flora transitória, flora residual e flora infecciosa. Pois bem, o que que são essas floras? Floras na realidade, no caso eu tô falando da pele, tá? É o local onde essa bactéria ela se abriga, ela se aloja. Então as bactérias que elas se abrigam na camada mais superficial, por elas transitarem ali, a gente chama de uma flora transitória. Ou seja, são micro-organismos que ficam nas camadas mais superficiais da nossa pele. Esses micro-organismos, por ficarem na camada superficial, eles são mais fáceis de serem removidos. Então, uma lavagem simples das mãos, a gente consegue remover esse tipo de micro-organismo. A segunda camada que a gente chama de flora residente, são os micro-organismos que eles ficam na segunda camada de pele. Então eles atingem ali o folículo piloso, dando a foliculite. Ele atinge na realidade as glândulas sebáceas, as glândulas sudoripas. Então pra gente remover esse micro-organismo, fica mais difícil. Por isso que em alguns casos, a gente tem que na realidade fazer uma higienização da nossa pele com uma solução antisséptica. Ou seja, uma solução que justamente ela foi feita e elaborada para esses fins. Isso também é interessante quando a gente vai falar da higienização das mãos, que o pessoal chama de lavagem das mãos. Lavagem é comida pra porco. A higienização das mãos, a gente tem uma técnica pra justamente remover esses micro-organismos que ficam nas camadas mais profundas da nossa pele. É o que está acontecendo atualmente em relação ao Covid-19. E a gente tem a terceira flora que a gente chama de flora infecciosa, porque há um outro tipo de camada, uma camada muito mais interna, e ali a gente vai abrigar a maioria dos micro-organismos que causam infecção. Isso você tem que entender o seguinte, micro-organismo é dividido daquele que pode causar doença e daquele que não vai causar doença. Os que causam doenças, que é o que a gente estuda, a gente chama de micro-organismo patogênico. Então a gente tem patogênico e não patogênico. Então essa terceira flora são os micro-organismos patogênicos, ou seja, que tem um potencial de patogenicidade. Grava isso. O que é patogenicidade? Patogenicidade é o potencial daquele micro-organismo causar uma doença no meu corpo. Então quanto maior for o grau de patogenicidade, maior na realidade a probabilidade dele desenvolver uma doença em mim. E lógico, se ele é potente de me causar doença, você já subentende o que? Que eu vou ficar internado, eu posso ter complicações. Tudo bem? Tranquilo? Então, dito isso, esses micro-organismos na realidade, eles ficam na nossa flora. Tudo bem? Então, por exemplo, o Staphylococcus epidermidis, que ele na realidade é um tipo de bactéria semelhante a um cacho de uva, por ele ser do grupo do Staphylococcus, ele é um tipo de micro-organismo que ele fica justamente aonde? Na nossa camada de pele. E por ele, na realidade, está na nossa camada de pele, no momento que quando o cirurgião vai fazer uma cirurgia cardíaca, quando na realidade a gente vai fazer uma punção venosa. Professor, o que é punção venosa? Punção venosa que você chama, de maneira errada, tirar sangue. Ah, vou tirar sangue, não é tirar sangue. Você vai puncionar a vida daquele indivíduo. Então, o que acontece nisso aí? No momento quando o cirurgião vai fazer uma incisão cirúrgica, ou no momento como um técnico de análises clínicas, ele vai fazer uma punção venosa, acaba que na realidade, aquele bisturi que está fazendo a incisão, o corte e também o escálpio, ou melhor, o gelco, quando ele é inserido na pele do indivíduo, você acaba justamente levando aquele micro-organismo aonde? No vaso sanguíneo, causando ali uma infecção local, que a gente chama de sepse, e que posteriormente ela vai o que? Ela vai se disseminar no sangue, que a gente chama de septicemia. Por isso que quando a gente vai pegar alguns livros, que vão justamente abordar sobre as punções, a técnica de uma punção, diz que a complicação de uma punção venosa é o que? É na realidade causar trombo. Por quê? Porque no momento que a gente insere, mais uma vez, a gente está inserindo esse cateter, ou passando uma lâmina ali sobre a pele, a gente está levando aquela bactéria para onde? Para o interior daquela pessoa. É onde na realidade vai causar o que? As infecções. Deu para compreender isso? É o que está bem escrito aqui no meio, dizendo que o estaflococcus epidermidis, ele pode causar endocardite. O que é endocardite? Inflamação do endocárdio. Quem é o endocárdio? É a segunda camada de tecido do coração, ou parede, tá? De vez no miocárdio. Perdão, a terceira camada, desculpa, a terceira camada, a segunda camada é o miocárdio. Perdão. Então o que acontece? Quando a gente tem essas situações, aquele micro-organismo vai se disseminar, para ali no coração e causa inflamação ali do endotélio daquele órgão, podendo levar à morte. Sem contar também que fora o coração, ele é um tipo de micro-organismo que ele adora, adora causar infecção e articulação o que? Prostética. Então ele vai justamente infectar. Tudo bem? Tranquilo? E o estaflococcus auros, ele é um tipo de bactéria, ele é pertencente também à nossa microbiota. Aí alguém de vocês vai perguntar assim, ué professor, mas se a bactéria pertence a gente, por que ela causa mal a gente? Alguém pode estar aí perguntando. A grande questão é o seguinte, micro-organismo você tem, você tem muito, tá? Depois, quando a gente for falar de tétano, você vai perceber que a gente também tem. Ué, eu tenho? Calma. Uma pergunta de cada. Continuando, esses micro-organismos, eles, entre aspas, eles têm que ficar em um determinado local. Eu estou dizendo entre aspas. No momento que ele sai daquele local e vai para outro, aí na realidade a gente acaba tendo o que? As infecções. Tudo bem? Tranquilo? Então no caso do estaflococcus auros, ele também pode ficar na nossa pele, ele também fica também na realidade na região nasal, ele fica também em 5% das mulheres na região vaginal, tá? E por ele se abrigar naqueles locais, o que ele pode fazer com a gente? Ele pode causar abscesso, a maioria dos abscessos são causados por estaflococcus auros, as infecções piogênicas, a síndrome da pele escaldada. O que é isso, professor? Síndrome da pele escaldada. A síndrome da pele escaldada é na realidade um tipo de doença, tá? De patologia, ocasionada por esse micro-organismo, que geralmente a gente vê no hospital. Alguém já ouviu falar de marza? Marza é o que? É um estaflococcus aureus resistente à meticinina. Medicinina, para quem não sabe, é um antibiótico que aqui no Brasil a gente chama de oxacinina. Então, quando o indivíduo pega essa bactéria que se torna resistente à oxacinina, a gente vai adotar o que? De marza. E qual é a complicação? A complicação é que, na realidade, ela vai causar descamação da pele, ela causa um grande grau de infecção na pele, e isso, na realidade, vai gerar trombose ali naquele indivíduo. Toda vez que você vê um indivíduo que ele tem justamente a descamação da epiderme, com ele ter uma vermelhidão, aquele vermelhidão ali está dizendo que, infelizmente, está ocorrendo o que? Disseminação pelo sangue. Por isso que fica bem avermelhado o local. Tá bom? E também, por último, a gente tem, na realidade, os estaflococcus saprofíticos, que eles causam a maioria das infecções do trato urinário. Por quê? Porque é um local onde eles se abrigam. Tá bom? Tranquilo? Então, a gente tem, na realidade, dois grupos. Ou melhor, a gente tem dois grupos que a gente vai falar. Dos estaflococcus e estreptococcus. Estaflococcus, eu tenho estaflococcus aureus. Eu tenho estaflococcus epidermidis. E eu tenho estaflococcus saprofíticos. Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Tranquilo? Aqui eu tenho três imagens aqui, como eu havia falado. O abscesso no pé, geralmente, é causado por estaflococcus aureus. A imagem é inferior. Na imagem acima, à esquerda, a gente tem a síndrome da pele escaldada. Também é ocasionada pelo estaflococcus aureus. E a gente tem o impetigo, né? Se você reparar bem, a gente tem algumas crostas, algumas lesões ao redor ali da cavidade oral daquele indivíduo, né? O impetigo, ele geralmente é causado por quem? Por uma bactéria estaflococcus aureus. Ou estaflococcus o quê? Piogênis. Tá legal? Tranquilo? Essa bactéria piogênis é também um tipo de bactéria que ela vai abrigar ali na nossa pele. Tá? Deu para entender isso? Posso continuar? Então, vamos lá. Aqui a gente está falando dos reservatórios, né? De cada estaflococcus. Mais uma vez, o estaflococcus aureus, ele abriga no nariz, ele abriga da nossa pele, tá? E em 5% da vagina de algumas mulheres. Tá bom? Ah, professor, por que você coloca a vagina de mulher? Porque animal também tem vagina, se você não sabe disso. Tá? Outra coisa, a gente tem o estaflococcus epidermite. Ó, repara bem no quadro vermelho. Ele é membro da microbiota humana normal. Ou seja, a nossa pele abriga esse tipo de bactéria. O grande problema é quando, na realidade, ela sai da nossa pele e entra na corrente sanguínea. Aí vai ocasionar o quê? Tudo aquilo que eu te expliquei anteriormente. Continuando, o que ele vai falar? No entanto, pode atingir a corrente sanguínea, originando o quê? Metásticas, especialmente no local de implante. Ou seja, as metásticas, ou seja, ele vai invadir, né? A corrente sanguínea e ele pode contaminar onde? Justamente onde tem implante, né? Então, por exemplo, o implante cardíaco, o implante ortopédico, né? Peça ortopédica é o local onde ele vai mais gostar de abrigar-se. Tá bom? Por isso que, eu não sei se você já viu, né? Se você não viu, você tem algum conhecimento com algum colega seu, que quando um camarada vai fazer algum tipo de cirurgia, ou melhor dizendo, a maioria dos materiais invasivos, né? Que atinge a corrente sanguínea, eles têm que sofrer um processo que a gente chama de processo de esterilização. Eu havia comentado com vocês antes da quarentena. O que é esterilização? É um processo químico ou físico, que é físico através da autoclave, né? E químico através ali de substâncias tóxicas, né? Que eles vão justamente causar o quê? A desmaturação da célula bacteriana e viral, ou seja, vai destruir todos eles. Então, por isso que esses materiais, eles têm que sofrer obrigatoriamente processo de esterilização, né? Então, por exemplo, você vai pegar um bisturi, você vai pegar, na realidade, um cateter, né? Um bisel, né? E aí você vai introduzir ali no indivíduo, não tem que passar álcool não, tá? Em nome de Deus. Porque eu já vi casos, ah, não passa um álcool ali que tá tudo certo. Quer dizer, microbiologia, né? Esqueça. Continuando. Além do local onde ele se abriga, ele vai infectar o quê? Ó, cateteres intravenosos, foi o que eu falei. Causa de sepsis neonatals e causa de infecções piogênicas e implantes prostéticos, como válvulas cardíacas e articulações de quadril. Então, uma das causas de infecção após uma cirurgia cardíaca ou cirurgia ortopédica, a principal bactéria que tá causando isso é o estaflococos epidermis, tá bom? Então, essa é a grande importância pra você, como se diz, observar e estudar, tá? Bom, e por último, né? Como eu havia falado, a gente tem o estaflococosaprofíticos, que ele vai pertencer a onde? A mucosa vaginal podendo ascender, subir para a bexiga, causando o quê? As infecções do trato urinário, tudo bem? Onde, na realidade, ele vai causar o quê? A nefrite, ele pode causar ali, na realidade, o quê? A pielonefrite, todas as infecções aí que a gente consegue imaginar, tá bom? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar. Bom, o que acontece aqui? Diferença básica entre um e o outro, tá? Aqui a gente tem as espécies e aqui a gente tem uma coisa que a gente chama de produção de coagulase, é molice típica, perdão, características importantes e doença típica. A doença, eu já falei pra você, cada bactéria, ela tem, na realidade, uma doença específica, o que a gente chama de patogenicidade. O que é patogenicidade? É uma doença típica que aquele micro-organismo causa, ou patogenicidade não, patoginogênico, perdão, sinal patoginogênico. O que é sinal patoginogênico? Sinal patoginogênico é o sinal típico de uma doença ou micro-organismo. Ficou melhor agora pra você, tá bom? Então, tô me corrigindo aí. O que que tá acontecendo nisso aqui? Vamos embora lá. Quando ele fala produção de coagulase, significa o seguinte, ó, presta bastante atenção. Algumas bactérias do Staphylococcus, elas produzem uma coisa que a gente chama de coagulase. O que é coagulase? Coagulação, tá? Então, algumas bactérias, no momento quando a gente vai fazer o exame laboratorial, a gente, na realidade, vai pingar uma gotinha de plasma ali naquela bactéria e a gente vai verificar que aquele plasma, ele começa a se aglutinar, ele começa a coagular. A gente vê placas ali de coagulação. Isso é típico apenas do Staphylococcus aureus. Ou seja, a única bactéria, isso pode ser até uma questão, a única bactéria dos Staphylococcus que consegue produzir coagulase é quem? Os Staphylococcus aureus. Por isso, retornando aqui, que eu falei sobre o que? A coloração avermelhada da pele desse indivíduo. Não que as outras não tenham, mas se dá justamente devido a esse fator de coagulação. Tá bom? Vamos lá. Hemólise, né? O que significa isso? O que é hemólise típica? Significa, na realidade, quebra da hemácia. Por quê? A gente vai verificar nos próximos slides que a gente tem, na realidade, os meios de cultura do micro-organismo. A gente tem uma lâmina que a gente chama de lâmina de petra, eu falei no slide anterior, que é uma lâmina de vidro. E a gente também tem um outro tipo de coleta, coleta não, outro tipo de amostra, perdão, onde vai colonizar a bactéria, que a gente chama de agar, agar-sangue. Tem agar-sangue, terra-agar-sangue, monitol, e tem agar-chocolate. Isso é lá pra frente. O que significa isso aqui? Essa plaquinha com sangue contém, na realidade, sangue de alguns animais, um deles até o coelho, plasma de coelho. E o que acontece nisso aqui? No momento quando, na realidade, você vai colocar aquela bactéria, quando ela é beta-hemolítica, o que é isso? Ela consegue, na realidade, quebrar toda a hemácia pertencente àquele sangue, você vê que a lâmina fica limpinha. E quando ela é alfa-hemolítica, você observa que naquele local onde você disseminou a bactéria, através do esfregaço, você observa que fica uma coloração esverdeada. Então, isso é típico. Quando você... A gente vai ver no slide aqui à frente. Só um instantinho. Aqui, pronto. Ficou melhor. Tá? O que acontece nisso aqui? Quando ela é beta, tá? A gente vê nesse primeiro quadradinho aqui o seguinte. A gente disseminou aqui a bactéria e a gente observa isso aqui que está bem esbranquiçado. Tá? Isso é típico, na realidade, que é de uma bactéria que ela consegue quebrar totalmente a hemácia. Diferentemente de uma bactéria que ela tem o quê? Ela tem a quebra parcial da hemácia. Quando a bactéria quebra parcialmente uma hemácia, a gente chama o quê? De alfemólise ou hemólise alfa. Falar alfemólise eu acho que fica mais bonito. Então, o que acontece? Quando a gente quebra uma hemácia, vai anotando, hein? Quando a gente quebra uma hemácia, essa hemácia, na realidade, ela é dividida em duas estruturas, em duas substâncias. Uma parte que é M e a outra parte que a gente chama de globina. Lembra em anatomia? Então, o que acontece nisso aqui? A parte M da hemácia é onde ela vai se transformar o quê? Em biliverdina. Essa biliverdina é que, na realidade, vai dar coloração o quê? Esverdeada. Por isso que quando uma bactéria é justamente desse tipo de classificação, o que vai acontecer? A gente vê colônias esverdeadas. Então, quando você for fazer seu estágio, quando você for, na realidade, trabalhar, quando você pegar um tipo de cultura e você ver justamente essa coloração esverdeada, você já sabe já que ela é o quê? Que ela é alfa-hemólise. Ou seja, a quebra daquela hemácia ali é parcial. Ou seja, aquela bactéria ali, né? Ela não consegue quebrar totalmente ali a hemácia pertencente àquele sangue que está ali naquela placa. Diferente da beta-hemólise, que a quebra é total. Então, mais uma vez para você gravar. Beta-hemólise. Quebra total da hemácia. Fica o quê? Fica bem límpido a plaquinha. Alfa-hemólise. Perda o quê? Parcial. Se é perda parcial, o que vai acontecer? Eu tenho, na realidade, o quê? Colorações esverdeadas. Esse esverdeamento vai se dar justamente para uma substância que a gente chama de biliverdina. Tudo bem? Tranquilo? Que se alguém aqui, né? Pessoal aí que sabe mais um pouquinho, né? Vai se transformar futuramente em bilirrubina. Tá bom? Tranquilo? Então, vamos aqui retornar. Tá? Então, essa é a diferença. Então, ó. Das bactérias que elas conseguem quebrar toda a hemólise, a única que vai fazer isso é quem? Estaflococcus aureus. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Característica importante, ela apresenta proteína A na sua superfície. Ou seja, proteína de fixação. E as doenças, eu já falei para você, né? Abscesso, intoxicação alimentar, síndrome do choque tóxico, né? São algumas doenças que ela pode ocasionar, né? Além das outras. O estaflococcus epidermidis. Ele não apresenta coagulase. Então, coagulase o quê? Negativo. Tá legal? Para estaflococcus epidermidis. Assim como os saprofíticos. Hemólise vai apresentar? Não. É ausente. E qual é a outra característica importante? Ele é insensível a um antibiótico que a gente chama de novobiocina, tá? Isso aqui é importante por quê? Porque há alguns testes que a gente vai ter que diferenciar. O epidermidis do saprofíticos. A diferença de um e o outro é que o epidermidis vai ser sensível à novobiocina. E o saprofítico, ele vai ser o quê? Resistente à novobiocina, tá? Então, quando a gente coloca ali, lá naquela plaquinha que eu coloquei nesse slide agora, a gente coloca ali uma gotinha ali de novobiocina, né? Se a gente consegue destruir, ou seja, se ao redor daquele antibiótico onde eu fiz o gotejamento, não produz ali aquela bactéria, é o quê? Epidermidis. Agora, se ele consegue se multiplicar, se ele sobrevive àquela substância, é o quê? É saprofítico. Tudo bem? Deu para entender isso? Viu como é que é fácil? Não é difícil. Vamos lá. Vamos continuar. Cadê? Outra característica importante, né? Estaflococcus aureus, né? Um tipo de patogênese, né? Causa toxogênica, né? Ele vai causar as doenças, né? O fator que vai, na realidade, predispor o estaflococcus aureus, ou a tampão nasal, é um bom local que vai abrigar ele, ou vaginal, né? Armazenamento impróprio de alimentos, são locais onde o estaflococcus aureus, ele vai se abrigar, ou seja, promove a infestação dele. Tá legal? O abscesso, né? A doença típica, né? Infecção da pele, impetigo, infecções de feridas cirúrgicas, isso é interessante. Ele pode também causar anácepsia, endocardite. Ué, profissional, endocardite, ele também abriga o quê? A nossa pele. Qual o fator que vai predispor isso? Mais gene da pele, né? Então, por isso que você que é profissional da área da saúde, você obrigatoriamente tem que lavar o quê? As suas mãos antes, depois e durante qualquer tipo de procedimento. Além de, quando realizamos uma punção venosa, obrigatoriamente a gente tem que fazer o quê? A anticepsia. O que é a anticepsia? A remoção daquela microbiota. Através de quê? Ou através de uma substância que a gente chama de clorexidina, ou através do álcool a 70%. Tudo bem? Então, antes da gente fazer a punção venosa, a gente tem que realizar o quê? A anticepsia com álcool a 70% ali naquele local. Para justamente não ocasionar o quê? A disseminação desse micro-organismo na corrente sanguínea do paciente. Qual o modo de prevenção? Lavagem das mãos. Ó, que legal. Redução do estado de portador nasal. Isso é interessante. Tá? E também a gente vai reduzir o quê? O uso de fármacos intravenosos. Uma coisa interessante a gente saber, que eu até pulei o seguinte. Se você reparar bem, um fator que predispõe o estaflococcus aureus é o uso de fármacos. Deixa eu te falar uma coisa. O abuso, tá? O abuso de antibióticos causa infecção. Por quê? Porque o antibiótico faz uma coisa que a gente chama de seletividade. Então, se a historinha aqui, ah, eu tô com catarro, eu vou tomar um antibiótico X, que é bom pra catarro. Não. Ninguém cria antibiótico bom pra catarro. Ninguém cria antibiótico bom pra gripe. Não. Ninguém faz isso. A gente vai criar um antibiótico específico pra aquela bactéria. Tá? Ah, mas como é que a gente sabe? Tem que fazer uma coleta, tem que fazer uma análise. Em casa, não é porque eu tô gripado que eu vou beber um antibiótico X, que vai me curar. Ou porque o meu vizinho falou, ou porque alguém da minha família falou. Isso aí tá errado. Né? E isso aí, o que que vai fazer? Isso pode favorecer o quê? O crescimento desse tipo de micro-organismo. E pode promover o quê? A resistência dele pro antibiótico que você tá ingerindo. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante, tirando a brincadeira, isso é importante quando a gente tá trabalhando com um paciente que ele tá internado no hospital. O paciente, ele faz excesso de antibiótico, e aí, futuramente, ele tem um outro tipo de infecção. E aí, na realidade, a gente não sabe, mas a gente não sabe por quê. Devido ali ao abuso. Né? O armazenamento errado do medicamento. É... O profissional que, na realidade, ele antecede a medicação. Ou ele atrasa a medicação. Tudo isso tá promovendo. Antibiótico é uma coisa bem séria. Tá? Vamos pra outra. O epidermidis, né? É piogênica, né? A causa de febre ali. Qual é a doença típica? Infecção de sítios. Sítio é o quê? Lugar. Ou seja, ele é... A doença típica do epidermidis é o quê? Infecção por catéteres intravenosos. Então, a maioria das infecções ocasionadas por catéteres intravenosos, cateteres, né? Intravenosos, seja por uma veia profunda ou superficial, quem tá ocasionando aquilo ali é o quê? O epidermidis. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso é importante. O técnico de análise clínica também sabe disso. Que a maioria das infecções ocasionadas por dispositivo intravenoso é por epidermidis. Por isso que a gente tem que fazer a anticepsia. Olha só a parte técnica com a parte científica andando lado a lado. Então, não tem mais essa historinha aqui. Ah, a prática não tem nada a ver com a teoria. Muito pelo contrário. Se você faz errado, é senão que você não domina a teoria. Se você só sabe teoria e não faz a prática, é senão que você não tá dominando ninguém. Então, os dois tem que andar lado a lado. Qual o fator que predispõe isso? Olha lá, ó. Falhas no procedimento asséptico. O que é procedimento asséptico? Anota aí. Procedimento asséptico. É um procedimento que eu vou fazer que não pode ter nenhum tipo de contaminação. Se eu vou, na realidade, fazer uma opção venosa e tem que levar a contaminação ao meu cliente? Lógico que não. Então, a forma como eu tô fazendo ali para prevenir a infecção, a gente chama de procedimento asséptico. Qual o modo de prevenção? Lavagem das mãos, pronta a remoção dos catéteres intravenosos. Vou remover, por exemplo, se eu tenho um catéter que tem ali um sítio infeccioso, tem que remover aquilo ali. Por isso que os catéteres, na realidade, tem um prazo de validade. Eu não instalei hoje, ah, não, mês que eu vou tirar. Negativo, tem um prazo. No estafilococos saprofíticos, vai também, ele pode causar febre ali. A doença típica é a infecção no trato urinário, fator que predispõe a atividade sexual. Ué, então, camarada tem que fazer abstinência de relação sexual? Não é isso. Mas, às vezes, quando uma pessoa tem uma infecção urinária, ela acaba, na realidade, levando o micro-organismo para outra pessoa. Ué, professor, por causa de quê? É muito simples. Se você sabe a anatomia, você tem que saber isso. A uretra, na realidade, do homem é diferente da mulher, correto? Correto. O que que acontece? A uretra do homem é onde vai passar ali também o quê? O líquido seminal, vai passar ali o esperma. Tudo bem? Então, no momento em que o homem está fazendo a sua relação sexual, o que que vai acontecer? Ele acaba absorvendo aquela bactéria ali, do seu parceiro ou da sua parceira. Então, acaba ali no meatulinário. No meatulinário, não. Na uretra ali dele. A mesma coisa também vai se dar também em relação à mulher. Porque no momento, quando ela está fazendo a sua relação, com o seu parceiro ou com a sua parceira, causa atrito ali entre o trato urinário com o trato ali genital. E ali, na realidade, promove a disseminação. Então, isso é importante a gente saber. Beleza? Tranquilo? Vamos lá. Vamos continuar. Aqui eu já falei. Vou passar. Bom, o que que acontece nisso aqui? Para a gente classificar os estaflococos, primeiramente a gente tem que... Ou melhor, para a gente saber quem são eles, a gente vai fazer a coloração de grã. Certo? E aí, o que que vai acontecer? A gente consegue separar ali quem são os cocos grã-positivos. Separei os cocos grã-positivos. Só que veja bem. Embora a gente aprendeu que estaflococos é uma bactéria semelhante a um cacho de uva, e estreptococos é como se fosse uma cadeia, é muito difícil a gente ter essa noção de diferença entre um para o outro. Então, para facilitar a diferenciação entre um e o outro, a gente, na realidade, faz um teste que a gente chama de teste de catalase. Tudo bem, gente? Então, o que que é o teste de catalase? O teste de catalase é onde, na realidade, o técnico de análises clínicas, ele vai pegar, na realidade, o micro-organismo, não se atenta a isso aqui não, ele vai pegar o micro-organismo, vai, na realidade, esfregar aqui na lâmina de petro, tá bom? E aí, na realidade, ele vai pegar um peróxido de hidrogênio. Peróxido de hidrogênio é água oxigenada, cuja fórmula é H2O2. Essa é a fórmula do peróxido de hidrogênio, que também a gente chama de água oxigenada. E aí, o que que vai acontecer? Presta atenção. No momento quando a gente pingar, pingar foi ótimo, quando a gente goteja essa solução, vai apresentar borbulhamento. Esse borbulhamento significa o quê? Que o teste de catalase foi positivo. Então, quando há borbulhamento, catalase é positivo, ou seja, houve, na realidade, a quebra de hidrogênio para oxigênio, tá? E quando a gente coloca essa gota de peróxido de hidrogênio na lâmina, e não há o borbulhamento, a catalase é o quê? É negativa, ou seja, o estreptococcus a presente. Porque só quem consegue, na realidade, só quem consegue, foi mal, fazer o... Só quem consegue, na realidade, fazer a catalase, são, na realidade, o quê? Cocos gram-positivos. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso a gente consegue separar estreptococcus de estaflococcus. Tá legal? Por quê? Porque o estaflococcus e o estreptococcus, eles são bactérias que se assemelham muito. Então, esse é um teste de diferença entre um e outro. Tá beleza? Tranquilo? A nível de conhecimento, o que é catalase? Aqui eu estou falando do teste. Vocês lembram, nas aulas, ou até mesmo lá no segundo grau, que o professor fala que tem bactéria que ela só consegue se reproduzir com presença de oxigênio, tem bactéria que ela só consegue reproduzir com ausência de oxigênio, ou tem bactéria que ela pode se reproduzir, então, na presença ou ausência de oxigênio, então, deixa eu te falar uma coisa aqui para você. É errado você pensar que a bactéria precisa do oxigênio para se nutrir. Você está pensando errado. Ah, mas por causa de quê? Primeiramente, bactéria, ela é pertencente a que tipo de reino? Eucariótico ou procariótico? Procariótico, ou seja, é uma célula primitiva. Há milhares de anos atrás, o oxigênio era tóxico, e as bactérias, elas necessitavam de quê? De hidrogênio. Sem contar que o oxigênio, ele não serve para nutrir a bactéria. Olha só que interessante. O oxigênio, ele serve para fazer um processo de difusão. Então, ele facilita a entrada de nitrogênio e de hidrogênio aonde? Na parede celular da bactéria. Olha só que maneiro. Então, o que acontece? Quando eu tenho uma bactéria que ela não consegue se reproduzir na presença de oxigênio, ela vai justamente quebrar. Ela vai produzir, na realidade, uma coisa que a gente chama de catalase. Ou seja, a parede dela, ela consegue quebrar o hidrogênio, ou melhor, ela consegue separar hidrogênio de oxigênio. E aí, na realidade, ela consegue se reproduzir. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Show? Vamos lá. Vamos continuar aqui. Então, esse é o teste que a gente chama de teste de catalase. Show de bola? Para que serve o teste de catalase mesmo? O teste de catalase, ele serve para quê? Para separar estreptococos, catalase negativo, de cocos gram-positivos. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola? Aqui, avisa importante. Estreptococos não produzem catalase. Então, o teste de catalase, de novo, sim. Para entrar na tua cabeça. Ele é um teste que vai separar estaflococos de estreptococos. Mas por causa de quem, professor? Porque quando você vai olhar ali, é muito difícil, às vezes, você diferenciar um e o outro. Então, está na dúvida? Catalase negativo. Vamos lá. Bom, fiz o teste de catalase. Diferenciei o estreptococos de estaflococos. Só que dentro do grupo dos estaflococos, a gente também vai ter uma subdivisão de diagnóstico. Por quê? Lembra do estaflococos? Ele tem três tipos. Áureos, epidermides e saprofíticos. O que acontece nisso aqui? Vamos lá. Como é que a gente consegue diferenciar um estaflococos áureos de um estaflococos epidermides? Vamos lá. O estaflococos áureos, ele produz um pigmento carotenoide chamado de estafloxantina, que confere uma pigmentação dourada às suas colônias. Já o epidermides, ele não sintetiza esse pigmento e forma uma colônia branca. Então, o que está querendo te dizer? Quando a gente vai fazer essa colônia ali de amostra, o áureos, ele faz uma pigmentação dourada. Por isso que ele chama de estaflococos áureos. Áureos em latim significa o quê? Dourado. Tudo bem? Já o epidermides, como ele não consegue fazer essa pigmentação, ele se torna o quê? Esbranquiçado. Então, essa é a diferença entre um e outro também. Tá? Outra coisa também que a gente pode fazer nos meios de cultura são essas placas que a gente chama de agar-sangue. Tá? Só que a gente tem dois tipos de agar-sangue. A gente tem o agar-sangue normal e a gente tem o agar-sangue com manitol. Ih, professor, não entendi nada. O que é isso? Vamos embora lá. Placa de agar-sangue. É uma placa que, na verdade, a gente vai colonizar as bactérias. Só que o que acontece? Caneta e papel aí. A placa de agar-sangue, ela consegue, além da bactéria que tu tá esfregando ali pra você saber quem é, ela consegue abrigar outras bactérias. Então, ela é um meio o quê? Ela é um meio não seletivo. Por quê? Porque ela não vai selecionar a bactéria que você tá esfregando. Já quando a gente tem um agar-sangue com manitol, ou seja, hipertônico, ela se torna um meio seletivo. Por quê? Porque ela vai selecionar a bactéria. Traduzindo, ela não vai deixar com que outras bactérias que eu não quero pra diagnóstico se colonizem ali, se multipliquem ali. Tudo bem? Tranquilo? Deu pra entender? Por isso que eu coloquei o seguinte, ó. O agar-sangue hipertônico manitol é comumente empregado na seleção de estaflococos áureus. Então, quando eu quero descobrir estaflococos áureus, além dos testes que eu vou utilizar, qual é a placa que eu vou utilizar? Agar-sangue o quê? Hipertônico manitol. Tudo bem? Tranquilo? E aí, continuando, o que ele vai falar? Culturas de estaflococos coagulados negativo, ó, coagulados negativo, geralmente originam colônias brancas e não hemolíticas. Ele tá falando de quem? De epidermíde. Os dois estaflococos coagulados negativo são diferenciados com base em sua sensibilidade a um antibiótico novo biocina. Lembra que eu tava falando pra vocês? O estaflococos epidermídeos é sensível enquanto o saprofítico é o quê? Resistente. Então, a placa de agar-sangue, ela consegue diferenciar o estaflococos áureus. Além disso, ele também vai servir pra quem? Ele vai servir pra diferenciar o epidermídeo do saprofítico. A gente vai colocar, na realidade, um... A gente vai impregnar aqui com um antibiótico. Se, na realidade, ele conseguiu se reproduzir ao redor, é saprofítico. Se ele não conseguir se reproduzir ao redor, é epidermídeo. Tudo bem? Tranquilo? Show? Bom, outro teste também, que é pra diagnosticar estaflococos áureus, a gente tem um teste que a gente chama de teste de coagulase. Foi o que eu falei no primeiro slide. O que que acontece nisso aqui? A gente vai disseminar, né? A gente vai pegar, ó... Isso aqui que é legal. A gente vai pegar o agar-sangue. O agar-sangue é onde a bactéria consegue sobreviver. Então, a gente vai pegar, vai esfregar o suave aqui. Vai esfregar bem. Vai pegar uma placa de petre, tá? E vai esfregar ali na placa. Esfrega, 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 esfrega. E aí, o que que a gente vai fazer? A gente vai gotejar, né? Pingar, né? Duas gotas de solução salina e uma lâmina, né? Pra fixar ali. E a gente vai esfregar aquela solução, né? Na bactéria, perdão. Tá? E depois a gente vai colocar o que? A gente vai pegar um palito ou qualquer coisa. De plástico, a gente vai gotejar plasma. E vai esfregar ali no local. Se tiver aglutinação, ó... Essas placas aqui coaguladas... É o que? Coagulase... Positivo. Beleza? Se não tiver, aí já não é estaflococos. Aulis. Tá? Bom, professor, e como é que ele dá a confirmação? Tá aqui, ó. A confirmação será dada com a formação de precipitato. Que são essas estruturas aqui, branco. E aglutinação do micro-organismo de suspensão após 15 segundos no círculo que contém o plasma. Tudo bem? Tranquilo? Show? A gente tem também outro tipo de coagulado. Só que em vez da gente fazer na placa, a gente faz nesses tubulos. Tá? E aí, o que que a gente vai fazer? Ó. A gente consegue observar que, na realidade, a gente vê aqui um processo de aglutinação, enquanto no outro topo a gente não observa. O que que a gente vai fazer? adicionar um 0,1 ml de caldo de BHI, incubado por uma noite, com colônio suspeita, ao topo de ensaio de 0,5 ml de plasma. Incubar em 4 horas a 35 graus, isso é interessante, tá? Temperatura, tem bactéria que ela é termogênica, termogênica foi ótimo. Tem bactéria que, na realidade, ela só consegue sobreviver a uma temperatura X. Geralmente, as bactérias, elas sobrevivem de 30 a 50... de 30, de 20, 40 a 50 graus, tá? É o tempo que a bactéria ali, ela consegue sobreviver. Mas, geralmente, geralmente, ela vai de 30 a 35 a 37, tá? Esse é o grau que uma bactéria, ela consegue sobreviver. Tudo bem? Tranquilo? A gente vai incubar, e ali a gente vai observar o quê? Formação do coágulo. É observado pela inclinação suave do tubo de ensaio, ó. Ele inclina aqui, houve o quê? Coagulase. E quando não há essa inclinação, é o quê? É negativo. Tudo bem? Tranquilo? Outra observação em relação à coagulase, significa o seguinte, ó. Por que que vai coagular? O estaflococcus aulus produz coagulase, a gente já sabe. Por quê? Porque é uma enzima que causa coagulação do plasma. Por que que o plasma, ele é coagulado? Porque essa bactéria, ela ativa o quê? A protrombina, que forma o quê? A atrobina. Essa trombina, então, catalisa a ativação de fibrina. E aí, na realidade, vai fazer o quê? Ela vai produzir o estaflococcus aliales. Tanto é que o epidermíde de saprofítica, eles são o quê? Negativos. Tá legal? Tranquilo? Ah, só a nível também de conhecimento. O nosso corpo, o nosso sangue, ele também produz, tá? Catalase. Não sei se você já viu, quando você faz um machucado, e você coloca ali uma água oxigenada, já percebeu que ela consegue borbulhar? Aquilo ali é porque o teu neutrófilo especificando, ele consegue, na realidade, separar hidrogênio de oxigênio. E aí, na realidade, há o borbulhamento. Viu que maneiro? Por isso que, na realidade, as bactérias que elas são catalase positivo, elas são bactérias que causam grande infecção. Por quê? Porque elas vão inativar a ação do neutrófilo. Pra quem esqueceu o que é um neutrófilo, neutrófilo, na realidade, é uma célula pertencente ao sistema imunológico, na qual ele vai fazer um processo o quê? De defesa do meu corpo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, aqui tá aqui, não. Dezinhozinho aqui, maneiro, né? Ó, estaflócal cruzado, coloração de grã. As setas indicam o cócocos grã positivos, né? A ponta da seta indica o neutrófilo, ou com o núcleo do segmento de cor de rosa. Beleza? Tranquilo? Bom, para terminar esse videozinho aqui, pra ele não ficar muito estranho, extenso, tem um videozinho aqui no YouTube, tá aqui disponível aqui nesse vídeo, vou colocar também lá na plataforma pra vocês, tá? Que ele vai falar, ele vai explicar pra gente como é que funciona todos esses testes aí. Presta atenção. Não, nesse aqui não, perdão. Pera aí. É esse aqui, ó. Desculpa, tá? Pronto. Esse aqui ele vai explicar pra gente tudo bonitinho que eu falei. Professor dos cursos de farmácia, biomedicina e medicina da Unifenas, em Alfenas, Minas Gerais. Hoje nós vamos apresentar um vídeo explicando a identificação laboratorial da bactéria Staphylococcus Para iniciarmos a identificação, nós temos que fazer uma semeadura em placas do material biológico que está em nosso laboratório para fazer o cultivo do micro-organismo. Utilizamos duas placas, o agar sangue, que é um meio não seletivo, e o agar manitol, que é um meio seletivo. Ele contém sais que inibem o crescimento de outras bactérias, permitindo o crescimento de Staphylococcus aureus. Após nós fazermos a semeadura da bactéria na superfície dessas placas, nós a incubamos em estufa a 37 graus por 24 horas. No dia seguinte, nós fazemos a leitura da placa e vamos observar o crescimento de colônias em ambas as placas. No meio de agar sangue, as colônias de Staphylococcus aureus podem apresentar uma hemólise, porque o Staphylococcus aureus pode ter beta-hemolisina. E no agar manitol, que anteriormente você observou a cor rosa, as colônias crescem de cor amarelada. Mas nós devemos continuar a identificação. Para isso, devemos fazer uma bacterioscopia pelo método de Graham. Feito essa bacterioscopia, nós vamos observar cocos gram-positivos agrupados em forma de cacho de uva. Isso é típico do gênero Staphylococcus. Para identificarmos esse gênero, nós devemos fazer uma prova chamada prova da catalase. Essa prova da catalase, ela vai separar o gênero Staphylococcus do gênero Streptococcus. Colocamos em uma lâmina gotas de hidróxido hidrogênio, que é a água oxigenada, e sobre essa gota nós vamos colocar colônias. Ao colocarmos a colônia, nós vamos ver um borbulhamento, a formação de bolhas. Isto quer dizer que é a bactéria do gênero Staphylococcus, porque ela produz a enzima catalase, que quebra o peróxido de hidrogênio, formando bolhas. Observe que ao semearmos uma outra espécie de bactéria, um outro gênero de bactéria, na outra não há formação de bolhas. Se foi cocos gram-positivo e não formador de bolhas, é Streptococcus. Então nós fazemos aqui a separação dos gêneros, Staphylococcus e Streptococcus. Nós temos a prova da coagulase. Já que nós temos cocos gram-positivo, catalase positiva, nós estamos frente ao Staphylococcus. No Staphylococcus nós temos três gêneros importantes que causam infecções em humanos. Staphylococcus aureus, epidermides e saprofíticos. Para nós identificarmos o Staphylococcus aureus, nós colocamos gotas de plasma coletado com citrato de sódio. Aqui é um plasma que nós adquirimos, que é coletado de coelho. Mas podemos utilizar o plasma humano. Colocamos o sangue de humanos, separamos, coletando esse sangue com citrato de sódio, Colocamos a gota na lâmina e passamos a colônia. Observem que formam grumos. Então isto é Staphylococcus aureus. Se for um outro tipo de Staphylococcus, nós podemos observar que ao colocarmos essa colônia no plasma citratado, não vai formar grumos. Então é coagulase negativo. Aí nós estamos frente ou ao Staphylococcus epidermides ou ao Staphylococcus saprofíticos. Então nós temos cocos grampositivo, catalase positiva, coagulase positiva e Staphylococcus aureus. Mas algumas cepas de Staphylococcus raríssimas não formam a prova da coagulase positiva. Para isso nós podemos lançar mão de um outro teste chamado prova da DNAse. O Staphylococcus produz essa enzima que quebra o DNA. Então como nós procedemos? Em uma placa contendo ácido nucleico, você faz uma semeadura, pega lá da placa de agar sangue, as colônias, e passamos aqui na placa. Incubamos 24 horas. No dia seguinte nós vamos observar. Observe que ao redor das colônias fica um azul claro. Isto é DNAse negativo. Se do azul claro passar para rosa, quando usamos o indicador ortotilidino na placa, quer dizer, a bactéria é DNAse positiva. Com isso confirma-se o Staphylococcus aureus. Normalmente, no laboratório, nós usamos só a catalase e a coagulase para identificar o Staphylococcus aureus. Então o que nós podemos concluir? De um material biológico, se nós temos cocos gram-positivos, se nós fazemos a prova da catalase, dá positivo. Prova da coagulase, dá positivo. Nós estamos frente ao Staphylococcus aureus, bactéria Staphylococcus aureus. Fazendo essa técnica com calma, com qualidade, você faz uma boa identificação no laboratório. De uma bactéria importante, causadora de inúmeros processos infecciosos, levando um grande número de pacientes à morbidade e muitos à mortalidade. Muito obrigado. O e-mail para contato é professorbryne.com E nós temos também no blog, essa aula está no blog, www.professorbryne.com E aí pessoal, viu? Então, deixei essa aulazinha aqui, reforçando a explicação que é a verdade, tá bom? Utilize o material aí com calma e para a semana a gente vai disponibilizando mais materiais. Esse material que eu vou colocar no grupo do WhatsApp estará também disponível na plataforma de ensino. Então, aos alunos que têm dificuldade em entrar na plataforma, está no grupo, né? Então, para quem não tem essa disponibilidade, exige ali do representante da sua turma. E caso alguma pessoa não está ali no grupo do WhatsApp, está aí também na plataforma, tá bom? Então, o professor está aqui disponível para aluno, mas também o aluno, ele também tem que fazer a sua parte. Para que nós podemos alcançar o objetivo único, tá bom? Fica aí com Deus, utiliza bem o material que a gente vai ter mais outros assuntos aí para falar. Tudo de bom!